Nesta sexta-feira, a polícia esteve na chácara onde Douglas Aquino Marçal Correia teria levado Karen Cristina França em busca de pistas para tentar encontrar o corpo. Nós percorremos todo o local apontado pelo Douglas, onde ele teria levado o corpo e onde ele teria colocado fogo no corpo e depois partido. E nós fizemos fotografação e fizemos todo o trabalho de perícia técnica e científica. Karen Cristina França, de 24 anos, desapareceu no dia 20 de novembro do ano passado, quando saía desta casa noturna em Lorena. Em depoimento à polícia, Douglas confessou ter dado carona para a jovem, que usaram drogas durante toda a noite e que quando acordou, Karen já estava morta. Ele também disse que depois atiou fogo, cortou o corpo e o teria jogado no rio Paraíba. Este morador conta que sempre via Douglas na chácara, mas nunca notou um comportamento diferente. Nunca cheguei a ver nada de comportamento, nunca vi. Eu vi ele meio quietão, meio sozinho, sempre eu vi ele aqui em pé, por lá de fora, porque eu não conversei com ele, não tinha amizade com ele. Nesta sexta-feira, a polícia encontrou uma ossada que seria de uma mulher na cidade de Areias. O material foi enviado para exames, mas a delegada, responsável pelo caso, não acredita que esteja relacionado ao desaparecimento de Karen. Na segunda-feira, começarão as buscas no rio Paraíba. Este trabalho vai ser feito por lanchas, que vão margear o rio Paraíba, na região onde ele teria lançado o corpo, e pelo helicóptero Pelicano.